Ela usa óculos pra me dar carinho. Óculos para ver as minhas notas. Minha mãe de óculos fica muito bonita. As Óticas Santana lançam uma promoção pra sua mãe ficar ainda mais bonita. Óculos estilos a partir de 10 de 15 reais. É de balançar o coração. Dia das Mães, Óticas Santana. Seus óculos do seu jeito, com a garantia. Quebrou, trocou. Das lentes Biolux. Das lentes Biolux.